Música Apoio Mosaic, especialista em fertilizantes Olá, este é mais um programa da TV Mercado, o ponto de encontro do agronegócio que reúne todas as informações de interesse do produtor. Com a meta de ampliar a produção de mel em todo o estado da Bahia, que atualmente chega a 4 mil toneladas por ano, a CEPLAC tem realizado um projeto muito importante, voltado para a orientação de novos interessados na área da apicultura. Veja o passo a passo de quem quer montar um apiário e ter bons resultados. Pequenas, produtivas e funcionais. As abelhas são de uma classe próxima das vespas e formigas e possuem fundamental papel no ecossistema de nosso planeta. Sem abelha não existe a polinização e sem a polinização talvez não existisse vida no planeta Terra. Então a manutenção dessas abelhas, como também das abelhas nativas, é de grande importância para a manutenção dos ecossistemas. Atualmente o estado baiano possui uma produção apícola de 4 mil toneladas ao ano. Com o intuito de aumentar ainda mais a demanda de nosso estado, é que a CEPLAC está disposta a auxiliar e recomendar aos produtores interessados no assunto. A CEPLAC vai desde a parte de treinamento até a última cadeia do sistema, que é a comercialização. Então ela faz o treinamento com os produtores, ela mostra a parte de beneficiamento, como beneficiar e também mostra como é feita a comercialização. O produtor quer começar a criar abelha, o que ele deve fazer? Diga o passo a passo. Inicialmente procurar um órgão técnico, pode procurar a CEPLAC ou outro órgão que também atua na área. O órgão vai entrar no sentido de fazer o treinamento. Nós aconselhamos não passar de 10 comércios para começar a atividade, porque aí ele vai aprender, vai saber se realmente é a atividade que ele vai querer, se ele vai se adaptar. Sendo a atividade que ele realmente vai começar a investir, então ele pode aumentar. Então os passos são esses. As chamadas caixas americanas são as recomendadas pela Confederação Brasileira de Apicultura, CBA. Nelas, fazendo uso das técnicas apícolas, pode-se intensificar a produção de mel e pólen. Este é o chamado cilindro alveolador. Com o uso desta máquina, pode-se dar a forma hexagonal, facilitando o trabalho das abelhas. O produtor usa essa lâmina alveolada justamente para acelerar o processo de produção e também para servir como guia. As abelhas vão colocar os favos justamente aqui, de um lado e do outro. E aí o quadro vai para a colmeia justamente para acelerar essa produção. No apiábil, com apenas 15 metros quadrados, pode-se colocar até 10 colmeias. Mas no manejo, todo cuidado é pouco. Mesmo com tantas qualidades, as abelhas também são nocivas aos homens. Por isso, a utilização de EPIs é fundamental. Também existem outras técnicas, como o fumigador. Quem vai nos explicar melhor é Danilo. Danilo, para que serve essa fumaça que você está produzindo aí? A principal função da fumaça é fazer com que as abelhas fiquem calmas. E também, antes do manejo, colocar um pouquinho da fumaça na frente da caixa, que nós chamamos de alvado. Elas vão achar que é fogo na parte externa da caixa. Vão ingerir o mel e vão ficar pesadas. Com esse peso, elas vão para o fundo da caixa, não conseguem voar. E não vão conseguir dobrar o abdômen para ferroar para quem está fazendo o manejo. Então, é uma segurança maior para o apicultor, além do nosso EPI, que é usado diariamente. A formação das colmeias respeitam uma hierarquia. Cada uma possui apenas uma rainha, que pode colocar mais de 2 mil ovos por dia. Tem os machos, que são chamados de zangões, e as operárias, responsáveis pela coleta de alimentos e pela contínua formação da colmeia. Danilo é apicultor há quase 9 anos, e a comercialização do pólen já é uma realidade. Hoje, o pólen tem uma procura muito grande, com a conscientização da população em procura de produtos naturais, com o apelo até da mídia. Então, o pólen está sendo procurado, e cada vez mais, fazendo com que o produtor tenha uma rentabilidade maior. Na CEPLAC, além do beneficiamento da cera, é feito também o ensacamento do mel para o produtor. Com a utilização de máquinas modernas, o mel bruto se converte neste líquido viscoso e benéfico à saúde humana. Ele vai sofrer um processo de limpeza de mel, decantação, e depois de decantado, ele vem para uma máquina, que, através de ar comprimido, vai possibilitar o enchimento dessa embalagem plástica, que, depois de um processo de selagem, vai se transformar nos sachês em embalagens pequenas e de fácil utilização no mercado. Além do mel, as abelhas também produzem a própolis, utilizado pela medicina, a cera e a geleia real. Tudo isso com baixo custo e, excepcionalmente, natural. Primeiro, agora, como qualquer atividade, isso é dedicação e conhecimento. E hoje nós já somos os maiores produtores de poli. Temos condições de produzir próprios vermelha, que existe uma demanda muito grande desse produto. E também temos condições de produzir muito mel e exportar. Então, nossa região é bastante propícia para a produção dos produtos da abelha. Eu aconselho as pessoas que têm uma tendência a entrar na atividade, porque realmente vale a pena. E o nosso programa fica por aqui, mas continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br E participe, envie sua sugestão de matéria e seu comentário para tvmercado.com.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho